Se não tá ligado, vou ligar aqui, mas eu tenho o nome André Fleury Meu nome é André Fleury Vou filmar André Fleury da cena ali Vamos dar essa também Espera aí, moço Vou de bike atrás, hein Total, vou de bike atrás É, vou botar a speeder Tá a speeder? Não, não Desliga aqui se tá... Tá reta, né Tá me pegando? Tá pegando a 5 Vamos dar essa, moço Ela tá meio pra baixo ali, olha Meio pra baixo Agora tá melhor Vamos dar essa Vou acompanhar você Vamos dar essa Só esperar os caras É roxo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá bom, desgraça? Do carai Do carai Pronto, essa aqui já foi uma, moço Take Massa, moço Toca Mirada Boa Somelos Gil Obrigado.